Você que segue a gente do nosso canal aí, Clemilson e Acesse Top Soluções Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é produzido tijolo para construção civil A gente está hoje visitando a maior cerâmica do estado do Mato Grosso E a gente vai mostrar pra você como funciona passo a passo, tá bom? Essa cerâmica é em Bras Norte, não José Você vai conhecer hoje o sistema de produção, como que funciona E vocês vão acompanhar aí como que é feito o processo de produção de tijolo Existem muitos modelos de tijolo, mas são feitos da mesma cerâmica A gente vai mostrar pra você todos os processos E se você gostar, você se inscreve, curte e segue a gente no canal Galera, tudo começa aqui na retirada do barro É uma argila, ela tem uma porcentagem de argila, uma porcentagem de terra Então vocês vão conhecer agora o processo de produção de tijolo, tá bom? Então, veja ali, começando aqui, cada buracão monstruoso Que é usado pra retirada das terras Do material pra trabalhar Então, veja ali, começando aqui Quando o barro chega do barreiro Aí ele vem pra cá Aqui ó, tem uma caixa de madeira muito grande Que aí joga com a carregadeira, joga ali E começa a descer Vem pro sistema de processamento É, esse sistema de processamento, existe muitas correias Que é conduzido, é, esse material Até chegar na, na onde começa a prensar o tijolo O tijolo sai prensado E a gente vai mostrar pra você agora É, essas correias, onde é que vai direcionando Cada correia dessa, cada caixa dessa tem uma função Essa aqui ó, é retirar os produtos muito grandes, pedras, ó É feito uma trituração É, daquele barro que vem Ele tem uma certa porcentagem de argila, terra Tudo certinho Saindo daqui Já cai na primeira caixa Ali na, da terceira caixa Aqui é onde controla a umidade Dentro dessa Dessas grades aqui Vai misturando o barro E a água vai umedecendo Na medida certa Não pode ficar muito úmido E nem seco demais Saindo daqui Já sai um material Diferente Aqui já tá um material Que já vai pra próxima Pra próxima correia Que direciona Direto pra maromba Aqui ó É que cai o material ali na medida certa E aqui começa a sair Essa, esse material Mais de quarenta tipos de material Hoje tá fazendo tijolo De nove furos É um tijolo Ele é maior É mais usado pra construção civil Pra sobrados Fechamento de paredes É sempre usado Em prédios Em prédios Essa parte É bastante usado Mas pode ser usado Em qualquer serviço de construção Que tiver interesse Quando o material tá saindo aqui Já sai O nome da cerâmica É TMPJ Telefone Isso já serve como marca Como propaganda É bastante interessante isso É como se fosse um rastreamento Além de fazer propaganda Marca o tamanho do tijolo Marca tudo Quando ele sai daqui Vai sendo direcionado Essa equipe aí Então já estão treinados Tronometrado o tempo E já vai colocando nesses palets Esses palets são giratórios Este de um lado Ele vira E coloca do outro lado Pra ganhar tempo É giratório Essas prateleiras aí Esses palets são giratórios Quando preencheram Eles viram Só giram elas E já continuam preenchendo do outro lado Esse material que sobra Esse resto do barro Que sobra aqui Isso aqui já volta De imediato Lá pra boca da caixa E já começa A fazer o mesmo percurso E aproveita esse material Então não perde Nem esse barro aqui É um sistema muito bom E aproveitado Depois que o tijolo Sai da maromba Ele vem pra esses campos Pra Pra enxugar O tempo todo Máquinas percorrendo Andando Não param um segundo E aqui São Esses barracões gigantes Com essa estrutura Pra guardar tijolos Aí depois Vai pro forno Esse pavilhão aqui São todos fornos São Seis fornos Cada forno Queima 55 mil tijolos Por vez Aí tem um forno Queimando Quando for amanhã Isso aqui já tá Todo descarregado E já tá abastecido De novo E aí o forno Sai de lá E já volta pra cá É um esquema De produção Muito grande Aqui ó Quando já estão tirando Esse tijolo Já tá queimado Já começa a montar Esse tijolo Pra continuar a queima Que não para É 24 horas Girando Gente já tá carregando Um Já tá Já tá fazendo O abastecimento Pra continuar Aí já vai tirando Dos fornos Já vai empacotando Fazendo os pallets Os fardos Pra carregar E aí A CIDADE NO BRASIL A quantidade gigante de lenhas guardadas para queimar tijolos, as lenhas todas de madeireiras aqui da região mesmo, tudo documentado, tudo certinho para fazer esse trabalho aqui. Esses fornos, eles são móveis, eles se movimentam, essa caldeira aí, essa parte da boca quente aí, quando terminar de queimar, ao mesmo tempo que já tem o tempo programado, elas saem daqui e já mudam para o próximo, aquele próximo ali que já está sendo abastecido. Está sendo abastecido, ele já vai e começa a queimar novamente, agora já estão retirando, quando for daqui algumas horas, já está 100% tirado, todo aquele tijolo queimado e já colocam o tijolo pronto para queimar de novo. Talvez fique um período descansando, para depois ir para a queima. E ali tem mais vários outros fornos, só tem mais 4 fornos para frente ainda. Então esse pavilhão aqui são todos os fornos. Cada forno desse queima 55 mil tijolos por vez. Então cada forneço praticamente trabalha o equipe o tempo todo, abastecendo e desabastecendo, fazendo fardos. Ali já vai pegar mais um pallet, acho que não tem 10 minutos que fizeram um pallet desse aí. Eu não tenho a quantidade, mas acredito que tem em torno de 750 pelo tamanho, ou 500, eu não sei a quantia certa. Mas o sistema de produção é esse, é muito bom. Olha lá, já vai trocar novamente e ali a engrenagem não para. E aqui é produzido milhões de tijolos por mês, muitos modelos, tijolos de vários modelos. Tem muitos lugares, locais que guardam medidas diferentes. Tijolos de 6, furo 8, furo, muitos modelos de tijolos. A gente acabou de perder agora uma carreta, saiu de um bitrem lotado, carrega com os pallets. Vários fardos, coisa mais linda. A gente acabou não conseguindo registrar esse carregamento. Mas é feito vários carregamentos por dias aqui de tijolo. Tijolos de 6, furo 8, 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 furo Obrigado.